e quais são as conclusões que temos atualmente a esse respeito. Maravilha, maravilha. Nelson, você levantou a mão aí? Quer algum questionamento, alguma reflexão? Ah, sim. Só um pequeno comentário. Primeiro, parabenizar a Miss, a galera falou que os arquétipos já estão aí já resolvidos para nós há muito tempo, foram dados de presente. Presente mesmo foi nós que recebemos essa noite, esses esclarecimentos maravilhosos. Eu não poderia ter ficado de fora. O meu telefone deu problema e o pior que nem o livro ficou pronto. Só amanhã, 10 horas da manhã, eu tive que acionar o Gilvaldo pelo mensageiro. Pelo amor de Deus, meu irmão, e o link que não podia ficar de fora. Também aqui abri um parênteses para parabenizar a Nádia pelo ela gravou um áudio, um negócio maravilhoso, que tomara que meu telefone não dê problema, o problema é que eu não perca meus arquivos que tem nele, porque foi muito bacana. Comentei com você, aí eu perguntei se o texto era seu, você disse, sim, o texto é meu. Caramba! Você tem uma força vital, não vou dizer que é masculina ou feminina, mas é uma força vital, sempre jovem, acho que você é jovem há mais tempo do que eu, e tem muito a nos passar. Porque meu pedaço é a filosofia, mas se eu fosse chamado de filósofo, eu não aceitaria, porque eu seria um filósofo falso. Porque eu trabalho, e filósofo trabalhando, isso não é coisa para filósofo. Filósofo, o máximo que ele faz é se exercitar. Trabalhar é coisa de bocó, no meu caso. Então, eu tenho perdido muitos encontros aí por conta de não chegar a tempo. Bom, mas eu acho que nesse processo evolutivo nós temos que estar vigilantes para saber onde nós estamos agarrados e o que nos aprisiona, o que nos impede de sair da caverna. Se Luiz já disse que alguém desceu lá a caverna e já trouxe a luz para nós, então, não ficou muito difícil. Então, é necessário estarmos olhando para nós mesmos e sabendo aquilo que podemos melhorar e, consequentemente, o fruto disso seria a melhoria da nossa sociedade que vivemos. Não vamos ter outro planeta mesmo e se tirar todo o lixo que tem no planeta Terra e levar para outro planeta, eu acho que causaria um desequilíbrio no mecanismo da ordem cósmica. Algum planeta ia ficar mais pesado, com tanto lixo que nós somos capazes de produzir. fico feliz e saio daqui hoje desse encontro com um aprendizado incrível e eu coloquei para você me mandar o João de Ferro. Eu mandei o e-mail, viu? Pelo amor de Deus, não mande o e-mail. Tem que ler esse João de Ferro aí, viu? Ele vai me ajudar muito, viu? Tá bom? E isso nós precisamos falar, viu? Eu me lembro do... Pois é. Não estou esquecida não, viu? Não estou esquecida. Tá bom. Pois olha, grande abraço a todos, muito obrigado pelo aprendizado, viu? Obrigada pelo elogio, tá? Tamo junto, tamo junto, sempre. O Julimar quer falar? Eu vou passar aqui para depois a Mists fazer as considerações finais, né? O Julimar levantou a mão. Diga lá, Julimar. É, só para a Mists falar um pouco aí, talvez ela tenha alguma coisa a dizer sobre... Porque uma vez eu escutei o Prem Baba falar sobre cuidado com o feminino e quando ele estava falando sobre isso, ele falava sobre a sociedade. Como a sociedade ela está desvirtuando o cuidado com o feminino, isso está resultando em destruição para o planeta, né? Eu queria que você realmente, de fato, você percebe isso e aí eu me refiro à natureza, essas queimadas, assim, isso tudo, o lixo, tem a ver com esse desequilíbrio, a deturpação que a gente, talvez a gente não esteja sabendo lidar com o feminino que move o mundo, né? Ele refere-se à restauração, ele refere-se a períodos naturais, né? Por exemplo, quando era o calendário lunar, você tinha, não precisava de ter ano bissexto, não precisava de nada ter isso, porque o ano lunar, ele seguia o padrão da lua, não tinha dias a mais nem dias a menos, não precisava de ajustes, no calendário solar precisa, né? Os ciclos da natureza são todos lunares, a lua tem um grande papel, a lua é feminina, você veja que quando o ser humano, ele trata a mulher, né? Com desprezo ou então com falta de respeito ao que ela é, né? E isso a gente tem visto muito, né? Especialmente agora no Brasil, né? E você veja que essa quebra, ela se reflete na natureza também, né? Também. A mulher são as águas, são as emoções, a maneira de lidar com as coisas de forma inclusiva. O masculino não, o masculino é exclusivista, ele é predatório, isso o masculino é descompensado. O próximo ciclo masculino, possivelmente, ele vai vir mais suave por ter aprendido com todo o período feminino que a gente vai viver agora, que é a era de aquário. A era de aquário já começou, a era de aquário é feminina, são as águas, né? E a gente vai ver um respeito maior por uma coisa chamada sustentabilidade. Ou seja, você vai usar os recursos dando condições dele se revitalizar, dele se reorganizar, né? Então, haverá um equilíbrio maior, né? A própria gestação da mulher é lunar, os próprios ciclos da mulher são lunares, quando tem uma ou mais mulheres juntas, elas sempre têm um ciclo no mesmo período, elas se ajustam, naturalmente, elas se ajustam, quer seja no trabalho, quer seja em casa, então, automaticamente, elas se ajustam, é uma sintonia inacreditável. então, o feminino, ele tem essa questão. As florestas, por exemplo, você tem a árvore-mãe ou a árvore-chefe do clã e ela administra os nutrientes do solo. Ela manda nutrientes para uma árvore que está a vários até quilômetros, mas ela manda o que ela está precisando lá para equilibrar o solo. Isso já foi tabulado por cientistas do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia. As florestas, elas se auto-administram, inclusive, debaixo do solo. Então, o elemento feminino, ele é inclusivo, ele é justo. E esse aspecto, essa característica, quando ela começa a ser respeitada nas mulheres, ela estende-se à natureza. Isso é, não se dissocia. Não se dissocia. Então, quando o homem tiver mais respeito pelo feminino, possivelmente, ele também terá mais respeito pela natureza, pelos ciclos da natureza. Bacana. Muito bem. Ok, então, são 10 horas nos minutos. mais alguém? Vamos para o encerramento. E já convidando a todos, para o nosso bate-papo com o Antônio. Vamos falar sobre o trabalho dele, terapia de vida inconsciente. Eu queria depois que você colocasse o termo, viu, Antônio? Para a gente usar o termo mais adequado. desejar a todos uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana. Olha só, eu sei que me lembrei de uma música. Só um instantinho. Eu me lembrei de uma música, Nelson, do... Eu não sei se ele é o autor, mas ele interpreta o Pepe Gomes. Não sei se você te lembra desse cara. ser homem feminino não fere o meu lado masculino. Lembrei disso. Essa frase é muito interessante, cara. Eu achei muito bacana. Olha, o seu Antônio Marinho, Mariano, muito... Rapaz, eu acho que você vai ter muita contribuir, Você é da mesma linha de mites, não é? Vai ter muita contribuir. Olha só, eu morei no... Deixa eu apresentar também, Mariano. Olha, ele desenvolve um trabalho fabuloso lá em Camalaú, tanto com as moças, quanto com os rapazes, quanto com a cidade. Ele tem projetos não só de arborização, mas de conscientização. Trabalha com o pessoal da maçonaria, as meninas que trabalham lá e fazem vários... várias vivências fantásticas, sabe? Então, ele movimenta o município todinho. ele movimenta o município todo. Ele faz encontros anuais lá, que vem gente até da Europa para Camalaú. É a árvore-mãe da cidade, né? Será que nós temos que ir para lá também? Nós já temos a terra da Nádia, já temos... Agora vamos lá para o Antônio, né? Ele reúne, assim, uma quantidade de gente de um alto nível de qualidade, entendeu? Num canto só ali, lá no... Sabe? Onde o vento faz a curva. E é inacreditável a energia do lugar. Você... Quando entra lá, você já respira Antônio Mariano. Entendeu? É esse Antônio Mariano. Seja bem-vindo, Antônio. Olha, tira... Deixando um pouquinho uma parte, essa grandeza de coração e um pouco de exagero da mente, mas... O que pudermos fazer, meus queridos, nós faremos para ter uma conversa muito franca, muito sincera a respeito dessas questões que nos interessam a todos, né? A respeito da vida em si, o sentido do... O sentido do viver o cotidiano, né? É por isso que estamos aqui. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Então, Bits, as suas considerações finais, já deixo o meu agradecimento a você, né? Você sempre contribuindo atenciosamente, Você fazendo um trabalho, você abriu sua caixa aí e há muitos dias não abria, enfim, tomou esse choque e, enfim, passou isso para compartilhar essa sabedoria para a gente. Eu lhe agradeço muito e quero sempre contar com a sua participação, com a sua contribuição, que nós precisamos muito, é muito enriquecedora. Então, eu lhe agradeço muito em nome de todos os colegas da nossa sala. E, viu, Antônio, nosso grupo, nossa sala, nós discutimos temas diversos. Nós já discutimos aqui sobre extraterrestre, discutimos aqui sobre espiritualidade, né? sobre religião muçulmana, discutimos aqui sobre até a nossa colega a Gleice já falou sobre como é que é o nome lá? Constelações Familiares. Constelações Familiares. Então, a gente está pescando aqui de cada um pouco. Já fizemos só de poesia, de música, né? E dos namorados. É uma forma da gente, desse período de pandemia, sentar na calçada como nos tempos passados, né? Tomando café e ouvindo os contadores de história, né? E a gente, cada um tentando absorver o melhor para si, né? E hoje nós estamos aqui na 57ª edição, né? Então, todo sábado, todo sábado a gente se reúne, teve algum sábado que a gente teve que, por algum motivo, não dá sequência, mas tem sido essa pegada, né? Cada um dentro do seu estilo, cada um dentro da sua contribuição, já falamos sobre Mites, já falamos sobre Platão aqui, enfim. E no sábado será você, né? Eu estou muito, eu tenho uma expectativa aqui, já criada aqui, porque é um tema que me interessa. Ah, que ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço a todo o grupo e a Mites em especial, né? Por essa apresentação, assim, né? Tão grande e alto, de repente, que Mites fez a meu respeito, mas agradeço a Mites pelo convite que você me fez a participar. E foi, para mim, está sendo ótimo. Muito obrigado mesmo. Gratidão do mais profundo da minha alma. Até breve, então. Até breve, a Mites. Eu agradeço demais também, porque cada vez que a gente prepara alguma coisa, a gente também se modifica, né? A gente vai tendo acesso, vai se lembrando das coisas e a gente também se modifica, né? A gente faz um passeio também por esse processo, né? E é muito rico o processo e é muito dinâmico também. A gente pensa que não, mas nada do que a gente faz é igual do que a gente fez antes, né? Sempre vai vir com ingredientes diferentes, sempre vai vir com a chamada também para determinados pontos principais que a gente talvez até não tenha visto outra vez. E vai despertando, vai ampliando, né? E o trabalho é esse, é ampliar, é ampliar, sempre ampliar os horizontes, ampliar a consciência, é fazer com que a consciência, que é um nível altíssimo, ela se manifeste aqui através dessas coisas, né? É a consciência que a gente tem que estar trabalhando porque é ela que vai vigorar até o século 22 que está vindo por aí. Então, a gente tem que ir se adaptando a ela, né? Muito mais do que as constatações meramente objetivas e concretas, né? A gente tem que estar acessando esse outro campo que é um campo muito amplo e que a gente ainda não conhece quase nada, né? Então, eu que agradeço também por estar aqui nesse movimento e boa noite a todo mundo. Ok, boa noite a todos, estamos saindo. Boa noite, até sábado que vem. Sábado. Nádia, você é o nosso colega lá, seu vizinho, né? Oi? Doutor Ivo, né? O que que tem? Falta dele aqui na sala, né? Olha, uma jararaca sul mordeu uma... mordeu o caseiro dele. Ele me disse, ele me disse. Ah, ele falou pra você, né? E ele tá doido aí com a tua história, o Nelson tá morrendo aqui. Meu Deus do céu. Gostagem.